O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Condorardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes do que vós o peçais. Vós deveis rezar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoartes aos homens as falhas que eles vos cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós estamos, então, na primeira semana desse tempo quaresmal. Nós queremos rezar e rezar muito bem todo esse tempo da quaresma, pedindo que o Senhor possa ir trabalhando dentro do nosso coração aquilo que a gente ainda não conseguiu diante de tudo aquilo que nos acontece. Hoje, nós temos no Evangelho a oração do Pai Nosso, narrada por São Mateus, e que é fruto também da experiência no Sermão da Montanha. Esta relação de amor a um Deus que é fiel. Então, o Evangelho vem tentando nos mostrar, nos dizer que não são belas palavras, muitas palavras, mas que nós devemos ter na nossa oração, buscar na intimidade que nós vamos ter com Deus, um desejo profundo de alimentar ali, ao invocar Deus, um coração confiante e contrito. Durante a quaresma, tempo de oração, tempo de conversão, é assim que nós devemos nos apresentar diante de Deus, levando a Ele um coração que muitas vezes está dolorido, está angustiado, maltratado, mas confiando que Ele pode realizar e tirar dali daquilo tudo, todo um bem. Esse coração que se apresenta de uma forma contrita, agrada o coração de Deus, não porque está ali, nessa situação, mas porque sabe que encontra nessa realidade uma verdade, a nossa verdade, a sua verdade. e aí sim, diante desta realidade, produz os efeitos conforme a primeira leitura. Nós ouvimos na primeira leitura que a chuva, a água, ela não é capaz de, ao realizar aquilo que faz, fazer algo que não é próprio dela. Está escrito ali, e olha, vamos pegar aqui, deixa o padre pegar. Assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais sem ver irrigada e fecundada a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim também a palavra de Deus pode nos alimentar e trazer para nós muitos frutos. Existe uma comparação, uma relação ali, porque lá em Israel a água era um bem muito precioso. E talvez o autor sagrado, Isaías, número 55, lembre da água nesse momento, porque também nós precisamos de ajuda que vem da parte de Deus. E como conseguimos essa ajuda, meus queridos, nós conseguimos essa ajuda quando nós nos colocamos diante do Senhor acreditando na sua palavra. Nessa hora, a gente precisa lembrar de uma coisa, que o nosso coração ele precisa ser cheio de fé. Agora, como que deve ser essa fé? Essa fé deve ser manifestada não simplesmente por palavras, porque é muito fácil dizer, ah, eu tenho fé. Padre Evandro, eu tenho fé. Muito bom, muito legal isso. Mas será que as minhas obras, elas estão também atestando uma manifestação de fé que eu preciso ser, que eu preciso ter, que deve ser autêntica? Meus queridos, isso para nós, a cada dia, é um desafio, e é um desafio gigante diante daquilo que vai nos acontecendo, não é? Vai nos acontecendo uma realidade, e a gente, meu Deus, nessa realidade eu preciso agir como um homem de fé, um homem que perdoa, um homem que traz coisas novas de um coração que talvez a gente só entenda que tem realidades difíceis, e por falar em realidades difíceis, o normal seria, veja bem, o normal seria se cada um de nós pudesse trazer dentro do coração só coisas boas, só que o normal tem se transformado cada vez mais em algo extraordinário, e vou citar aqui, olha, por exemplo, ser leal, ser leal deixou de ser algo normal, falar só a verdade, ser honesto, não ser indiferente, meu Deus, essas realidades que são realidades tão importantes e vitais para a nossa vida em relacionamentos, acaba sendo chamando muita atenção, eu fiquei muito intrigado, muito surpreso, quando outro dia, ao passar por um canal de notícias, verifiquei que alguém que tinha achado uma carteira cheia de dinheiro, devolveu essa mesma carteira com todo o dinheiro que estava dentro, fizeram uma reportagem linda, maravilhosa, mas peraí, isso não é normal para nós? Ou não deveria ser normal para nós? Depois o Salmo vem dizendo para nós de uma angústia que brota dentro do nosso coração, que a gente não compreende, que a gente não sabe de onde vem, não encontramos a reciprocidade, mas como solucionar essa mesma angústia? O Evangelho vai nos lembrar, rezar, pedir ajuda para o Pai, perdoar, amar mais, tudo isso alimenta a palavra de Deus que está viva e é verdadeira e nos salva. Se a gente tirar esta realidade da nossa vida, a gente não vai entender que precisamos pedir e pedir sempre. Senhor, transforma esse coração aqui que ele não está muito bom não. O remédio ele é receitado para o mal que muitas vezes nós sofremos. Quando a gente vai no médico a gente percebe isso. diagnosticado, a gente quer mesmo que a saúde retorne à nossa vida. Sabe qual é o remédio para um coração angustiado? É a alegria que a gente encontra quando se encontra com a palavra de Deus e sabe que esse mesmo Deus está nos escutando pronto para retirar tudo isso que é mal. a falta de perdão a perda de pessoas queridas aí eu fico me lembrando de Jó Deus tirou tudo de Jó depois devolveu tudo em dobro só que a gente não entende que também doeu em Jó e vai doer na gente também vai machucar a gente vai se sentir um pouco destruído por dentro vai doer mas vai passar então por isso nós precisamos continuar firmes e aguentar o Monsenhor sempre fala aguenta firme meu filho no final Deus vai nos levantar então essa angústia que fala o salmo também vem pra nós como algo que pode ser passageiro e vai ser vai passar vai acabar e aí o antídoto a gente já conhece quem roubou de você a alegria que antes brilhava nos seus olhos nós conhecemos a verdade e parece que não acreditamos na verdade da mesma forma que nós agimos nas nossas ações Santo Agostinho nos lembra que a verdade deve ser dita com amor mas o amor nunca pode impedir a verdade de ser dita e com amor eu venho falar pra você olha ressuscita essa verdade essa palavra de Deus esta fé esta alegria que está aí dentro do teu coração que talvez tenha sido abafada por tantas coisas que tem acontecido nesse tempo nesse momento provoque a mudança sabe tem gente que acha que tudo precisa ser mudado na vida e precisa mesmo a gente precisa ser mudado mas enquanto a gente não se coloca num caminho de mudança os problemas vão continuar ali do mesmo jeito porque não achou na mudança uma ação que precisa ser realizada hoje Deus quer levantar aqueles que estão tristes aqueles que estão angustiados pelo poder da sua palavra sabendo que nós somos ouvidos e ele nos ensina recorra ao pai pai nosso seria muito interessante que nós fizéssemos um retiro hoje não da boa morte mas da boa vida onde nós preparando agora nesse tempo vamos viver eternamente com Deus já pensou em preparar a sua vida para um encontro definitivo com o senhor olha às vezes na vida essa mesma vida nos apresenta uma possibilidade de errar errar novamente quem aqui nunca errou e essa possibilidade de errar é para saber se a gente ao verificar que existe uma condição de errar se a gente aprendeu a lição para não errar mais quando a vida for muito dura com você e quando você se sentir assim que as forças parece que não cabem mais na sua vida lembre-se que Deus está ali olha disposto a te ajudar que a palavra de Deus a sua palavra que vai nos fortalecer que a fé precisa precisa além de palavras de ações e que ao aprender com os nossos erros nós queremos viver uma dinâmica de não mais nos deixar trair por essas ações o senhor nos ajude nos liberte nos salve e traga para o nosso coração a alegria porque a tristeza tem matado a muitos nós teremos 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 Obrigado.